Tava sofrastando tropa Eu vou até a tropa de cima Troca Sim Ruchado Ruchado Ele tava no ruchadão ali comigo também Antes do V20 No emulador, tá? Tava fora O V20 só fica jogando coffee dance agora Já pula, já pula, já pula Já pula, já pula Já pula, já pula Vai que é bombeiro Não, vai que é bombeiro Já vamo, pai Cair na arma de bombeiro Ó, tem lá Filha, chata eu vou Mano Pega a moeda depois do dia Pega a moeda e compra gelo, mano Compra tudo gelo da máquina Nem eu Pega a moeda Tu fez, cara Cai Gosto Peraí Aquela coisa não, hein, cabravei Ih, cê A gente vai pegar a cara com o cara com a cara. O cara tem que ter que ter que ir. Vai! 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 Quero ser louca essa música, velho, só pra cantar uma vez Não E aí, Zakao, tio Já puxa a bombeira do tronco, já bora puxar a bombeira do tronco Mano, eu vou passar agora na máquina Tá na máquina Vou puxar a bombeira do tronco Nossa, Zakao, 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 Zakao Eu também fui agora, voltei Passar na mão na máquina aqui, bora, bora, bora Pô, alguém achou o Bobau aí, mano Tu tá... Tu tá... Mano, eu tô com 11 gelo, papo Mano, tem muito gelo aqui na máquina aqui, ó Tem 6 gelo na máquina aqui Tem 6 gelo na máquina aqui 10 maneras, né? Tentado uma... uma tompeira e uma... e uma cara Foi lá, cara... Foi lá, ia levar o Bobau Aí, Zakao, foi lá Ele matou o carro É um puxadão, tio Vou puxadão, tio Nossa, não vou puxar na máquina, não Pega nada Compre gelo, compre gelo Deu colete, não tem um capa Mano, deixa gelo na máquina. Vem, 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 vem. Não tem uma. Acho que eu não tenho espaço. Vou ver se eu tenho espaço. Vem, vem que eu vou dropando. Vem que eu vou... Eu peguei. Eu peguei, eu peguei. Vem. Ó, vou dropar. Dropei um, dois, três. A internet tá horrível, mano. Aqui também tá feio. Toda hora tá caindo. Agora que deu uma parada. Foi um pouco mais pra frente. Um pouquinho. Chobou. Mano, tem cara atirando em algum lugar aí, hein? Foi o Zayt Spy, eu acho. Mano, nem que nada a gente ir pra aqui. Bagulhando a pegagem, é só um pontinho pra abrir a liga, mano. O Zayt Spy não vai gostar. Ela tá de boa também. Só pra jogar Free Fire lá. Bota Free Fire pra assistir série coreana. Do japonês lá. Foi, foi. A madrugou toda, tia. Só pra assistir... Não é verdade, amigos. Não é verdade. Saudade de você. Mano, 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 mano. Mano, não acha ninguém. 32 mil, mano. Sei lá, pá. Esse jogo... Mano... Deve tá vindo pra Brasil central. Procurando pra lá também. Será que deve tá aqui no... Ou não, não sei. Vai, tá aí. Vai, vai. Vacuão, vai. Vou, não. Vou, não. Vou, não. E aí, já vai, o quê? Uma vodinha, uma vabona... Já vindo, já vindo... Já vindo... Já vai... 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 Cara, eu tô emocionando... Tá emocionando... Vai chorar... Tem MP5 aqui no loot... Eita porra, tem muita coisa no loot aqui, tá? Vai na droga, puxa a droga, puxa a droga... Puxa a droga, puxa a droga, puxa a droga... Tá fresca esse loot aqui, fica ligeiro, tá? Puxa a droga, puxa a droga, puxa a droga, puxa a droga... Ninguém loot, ó... Deu uma travada... A gente tem card, e agora? Vem! Vem! Bota aqui! Bota essa cara aqui! Vem! Fala um mapa cv! Fala um mapa cv! Não é não, eu e o Jack! Vem! Fala, ó! Toma, Sat, toma! Toma! Não clica não, clica não! Não clica não! Fala um mapa cv! Não! 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 Fecha aqui! Vai. Tá bom frio! O cara! Olha o cara, o cara! Óberto, vem, 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 vem! Das direita! Já tá com a gila, tá com a gila Deitei lá, roda de volta Tem outro cara aqui, tem outro cara aqui Tem, eu tinha de baixo, alguém me ajuda Tão tudo na verdade, drop Tô flanqueando E aí Gente, me ajuda, vem Agora não Tem vizinho, vem vizinho Tem vizinho, vem vizinho Panela, panela nas costas Panela nas costas Tem um gelo Normalmente tem um gelo Tem tapa lá, oito um, oito mil Tem vizinho Tô atando, tô atando Vejo Eu tenho arma de cura também Fica parado Fica parado Bora Bora, bora Vai embaixo ainda Não tá cajão no calço Vai, 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 vai Pedra, pedra tem Eu tô ruchando, eu tô ruchando Eu tô ruchando Eu tô ruchando Eu tô ruchando Morri 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 também Tá, calma, calma Vai morrer Bora Bora, bora, bora Vai vizinho Vai vizinho Tá, bora, bora Ticaba, bora É, não é bom Vizinho 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 Eu vou colocar 240 de dpi Sobe na pedra, olha lá e vai embora. Olha lá onde está o kitzão, o lootzão lá. Bora tentar matar esses caras e vingar a morte, filho. Sobe na pedra, pega o kit lá, o loot do mano, vai que tem gelo. Meu kit de engelo, meu loot ali, tem gelo, arma de cura. O vizinho está dando corpo, velho. Olha, o cara na esquerda lá, vizinho, o cara no caminhão monstro lá. Atrás do carro, atrás do carro, atrás do carro, do airdrop. Atrás do airdrop. Eu vi, eu vi, eu vi. Puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui. Puxa aqui. Matar, matar mais dois cada um, já vieja. Mano, não matei ninguém até agora, mano. Disparei um monte. Disparei, meu. Disparei enquanto eu criei dois tiros de bate em um cara não caiu. Era a volta, ó, isso mesmo, ó Girando o mapa Olha o caralho e drop Uhum Mano, bora pra salagem Bora pra salagem, rapidão Não, beleza, eu não peguei nenhuma Mas eu não disse, tá bom embaixo aqui? Eu não disse, tá bom, vamos lá Acho que vai ficar mais leve também Fala, meu querido Esse pai tem que ver, tem que mexer na sensibilização também, velho Aqui, aqui tem a relitinha Tem que ver, mano Porque, tipo, tô dando só o peito Aumentei no vinho Oi Tem 08 na Y e abaixa mais a do 9, pai Tem que abaixar do 9, velho Sim Pega o que é puxado de novo Pega o que é puxado de novo Pega o que é puxado de novo Quanto do Y? Quanto do B? Quanto? 08 Tá Puxadão, hein, raba Quero ver Quero ver ruxadão Ruxadão Hoje é 3 Uxi Durex Tem gravador de macro Caraca É 2, é 2, é 2 Ruxa O Ruxa Ruxa Mas eu estou aqui Boa boa Pode ser mais que eu estou aqui 3x2 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 Por dentro do muro ali Vai lá correndo Vai pelo muro Um Vamos pô Ha 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 É ha ha. Aí Não joga ver o menino não, vai sei lá Ele tá rápido Ele também tá rápido 24x3 Bora bora bora